Vou gravar um vídeo aqui, como é que se troca o capacitor desse aquecedor a gás Lorenzetti do modelo LZ800FB Um defeito muito comum que dá nesse aquecedor aqui é a queima do capacitor Queima do capacitor, que é essa peça aqui, que é essa peça aqui que vai dentro dele Aí você liga o chuveiro lá, ele sai água, só que ele não dá a faísca Ele não dá a faísca, então não acende a chama e não dá o aquecimento da água Então é muito simples de trocar aí, já a cada um ano costuma queimar Um ano, um ano e meio costuma queimar Então se você ficar gastando dinheiro mandando trocar essa peça aí Essa peça, agora no mês de janeiro, no mês de janeiro de 2016 Eu paguei R$20,00 numa autorizada É uma peça muito simples de trocar É só tomar alguns cuidados, antes de começar Você pega, não esquece de tirar da tomada Não esquece de tirar da tomada Tirando da tomada Na parte de baixo dele Na parte de baixo aqui Vai ter Dois parafusos Que eu já retirei Um é daqui Parafuso Philips Certo? Parafuso Philips Tem um aqui E outro aqui na parte de baixo E em cima A mesma coisa Vai ter Mais dois parafusos Um aqui E outro aqui É só retirar Então são o total de quatro parafusos Parafuso Philips Você retira Não esquece de tirar da tomada Você retira E depois você retira os botões Só puxar eles Só puxar eles E depois na hora de encaixar É fácil também Ele já tem a posição dele marcada aqui dentro Não tem como errar E não tem problema esse botão passar pra cá e pra lá Não tem problema Aí você pegou Você tirou os quatro parafusos Aí você Peraí que eu vou ajeitar aqui a câmera Certo? Acredito que esse procedimento sirva pra Vários outros aquecedores da Lorenzetti e outros Aí você puxa É só puxar a tampa Que ela sai Puxou Esse capacitor Esse capacitor No caso aqui ele está aqui Está largado aqui Que é o capacitor Esse capacitor aqui Já é o novo que eu coloquei Entendeu? O que eu fiz? Só tem que tomar muito cuidado Na hora de retirar essa peça aqui Porque um capacitor Para quem não sabe É uma peça que ela segura a carga elétrica Então ela dá choque Mesmo estando fora da tomada Entendeu? Mesmo estando fora da tomada Então você não pode encostar Encostar na parte descoberta aqui Encostar nos Nos contatos do capacitor Ele tem dois Então você pega e com Com cuidado você retira Segurando pela parte plástica aqui Você retira o capacitor Retirando ele Esse aqui é o velho Retirando ele Tem dois polos Certo? Para ele não ter perigo Você tem que descarregar A energia A carga elétrica que está dentro dele Aí com uma chave assim Você pega esse aqui No caso não vai acontecer nada Porque eu já tinha descarregado ele Eu acho que ele nem estava Segurando mais carga Estava com defeito Aí você encosta Com uma chave de fenda assim Nos dois polos Para dar um curto circuito Aí você já descarregou ele Entendeu? Aí ele já não tem mais perigo Então Basicamente é isso Você retira um E põe outro Ele não tem Ele não tem lado Ele não tem polaridade Esse tipo de capacitor aqui Tanto faz Não tem problema De você inverter os fios Certo? Aí você trocou o capacitor Como esse aqui estava solto Aqui Não tem lugar de prender Ele fica solto Você coloca no lugar Com cuidado Para ver se não tem nada Encostando nessas outras partes Metálicas dentro dele Lembrando sempre Que tem que estar Fora da tomada Qualquer coisa que você for mexer Tem que estar fora da tomada Certo? Não pode esquecer disso Feito isso Já está trocado Trocou Você pôs a tampa de volta Colocou os parafusos Colocou os botões Como eu já disse Tem as marcações aqui Não tem como colocar errado E não tem problema De trocar de lado Está pronto Você liga o chuveiro Ele já está funcionando Ele já vai dar a faísca Caso Você ache Que possa ser outra coisa E não queira Gastar dinheiro à toa Comprando uma peça Que não está com defeito Você retira O capacitor Retira o capacitor Desliga Tira a carga elétrica Que está dentro dele Fazendo curto circuito Nele com a chave E leva para Alguma Casa de eletrônica Qualquer lugar Assim Eles fazem o teste Para saber se o capacitor Está bom ou não Aí Se eles falarem que está ruim Você vai em uma autorizada Comprar a peça Por R$20 E põe E já está funcionando de novo Está gastando Toda vez que Ia consertar Está gastando Para simplesmente Trocar a peça Que é só Desplugar E plugar de novo Certo Então está aí A dica de manutenção Mais barata Para aquecedores a gás A dica debek E de abaste E dica Obrigado.